Música Olá pessoal de casa, estamos entrando no ar, é o Sim Comunidade a partir de agora para toda a região, trazendo muitas novidades, lembrando que essa semana a gente vai continuar trazendo também o pessoal do circo, cada dia uma atração diferente a partir de amanhã, terça-feira, trazendo assim um monte de atrações legais para você de casa e curtir um pouco do circo. Hoje o pessoal da Amil, nós vamos dar início a uma campanha do quadro Solidariedade com o pessoal da Amil. A Amil está passando dificuldades financeiras, a Amil é a Associação da Melhoridade de Linhares, fica ali no bairro Interlagos, e atende a vários idosos, vários idosos, com vários tipos de entretenimento, enfim. E você de casa, que está aí acompanhando o programa, Renatão, de que forma eu posso ajudar a Amil? Nós queremos organizar um grande evento para arrecadar dinheiro, mas para isso nós precisamos da sua ajuda. São várias atividades que acontecem dentro da Amil e você pode ajudar. De que forma? Renatão, eu quero dar um ferro elétrico para o evento, eu quero dar uma batedeira, eu quero dar um liquidificador, eu quero dar o que você quiser. Tocou no seu coração, você acha legal, dá para ajudar? Entre em contato conosco, 3373 2000, é o telefone aqui da emissora, o nosso WhatsApp é o 99530 7172 e você vai poder também interagir com as meninas da Amil. Daqui a pouquinho elas estão aqui conosco, tá bom? Vamos receber também o pessoal do Marília de Resende hoje, falando de um evento super legal que vai acontecer, sábado agora, está no Marília de Resende, vai ser super legal, todo mundo vai poder participar. É uma caminhada, né? Uma caminhada com a comunidade. Daqui a pouquinho a gente explica direitinho essa questão para você que está aí acompanhando o programa. Quero mandar um alô especial para os aniversários antes do dia, estamos falando em nome da farmácia Drogalim. Quero mandar um alô para o Gelson Barcelos, 46 anos, bairro Novo Horizonte. A Aline Lopes dos Santos, 26 anos, do bairro Interlagos. A dona Catarina Coutinho, tem 73 anos, córrego Piabanha. E também a Rosana da Silva, 27 anos, bairro Shell. Parabéns, felicidades, Deus que abençoe vocês. Também aniversariantes do Facebook, deixa eu ver aqui. Vagnetti Pereira da Silva, Emerson Bobio, Robson Vanderlei Paulese, Júlia do Rosário Santos, Keila Medeiros, Luziane Lima e todos os aniversariantes do Facebook. Um abraço muito especial para vocês. Agora, passa para essa câmera aqui. Gente, olha, estamos falando em nome da farmácia Drogalim. Na farmácia Drogalim, você tem tintura colestom. Olha aí, tintura colestom para deixar o seu cabelo super legal, super transado. São várias tonalidades para ficar lindo, lindo, lindo o seu cabelo. Atenção, mulherada. De R$19,00, R$20,00 que está aí no mercado, o nosso preço é apenas R$14,29, R$14,29, R$14,29. Esse preço ninguém tem, só mesmo na farmácia Drogalim. Diz que entregas, pode trazer para mim aqui agora? Diz que entregas, 3371-8073. 3371-8073. Preste atenção. A farmácia Drogalim você já conhece. Nós temos os melhores profissionais para te atender. Fazemos aferição de pressão. E você aposentado, tem desconto especial. Na Drogalim você tem uma variada linha de cosméticos com preços super especiais. Tintura colestom a R$14,29. Isso mesmo, só R$14,29. Diz que remédios, 3371-8073. Pague suas contas com mais rapidez na farmácia Drogalim, próximo à Igreja Matriz, no centro da cidade. Olha, aqui no Sim Comunidade você sabe que você pode interagir, pode participar, né? Amanhã, inclusive, tem uma demanda lá de bebedouro que mandaram para a gente de uma poça d'água. Toda vez que chove, cria aquela grande poça d'água lá na comunidade. Então eles passaram para a gente, tá? Amanhã essa matéria vai estar pronta e nós vamos estar passando também para as autoridades para resolver o problema aí de bebedouro. Está chegando o horóscopo do dia. Ares, com facilidade para se expressar e muita energia, vai se sair bem. Resolver assuntos fora do local de serviço pode render mais. A paquera pode surpreender, ainda mais se conhecer uma pessoa nova. Touro, bom dia para concentrar sua atenção nas oportunidades de ganhar dinheiro que podem surgir. Tome iniciativa e arrisque-se mais. Na relação, o par pode gostar da atenção extra. Gêmeos, com a lua em seu signo, você começa o dia com mais força e disposição. Aproveite as boas energias para correr atrás dos seus interesses. Câncer, comece a semana cuidando de assuntos que exigem segredo. Evite chamar muita atenção para atingir seus objetivos com mais facilidade, sem atrair a inveja. Se já tem compromisso, a lua nova reforça o seu lado carinhoso. Leão, você vai correr atrás dos seus objetivos, sem desistir no meio do caminho. Com o apoio dos amigos, será mais fácil chegar aonde deseja. No romance, você ficará ao lado do par em todos os momentos. Virgem, não falta dinamismo. Força e disposição para correr atrás do seu lugar ao sol. Bom momento para batalhar por uma promoção. Se já encontrou sua carametagem, reforce a relação. Libra, hoje o seu lado aventureiro e cheio de gás fica mais evidente. Aproveite o bom humor, que ajuda na paquera. Ainda mais se anda de olho em alguém de outra cidade. Escorpião, hoje podem surgir mudanças, inclusive no trabalho. Aproveite o momento para quebrar velhos hábitos e tentar coisas novas. A vida amorosa ganha mais ânimo. Sagitário, sua facilidade para agir em grupo fica mais evidente. Valorize os relacionamentos e faça acordos para atingir seus objetivos. Se está só, vai sonhar com compromisso. Capricórnio, bom momento para concentrar sua atenção nas tarefas pendentes e em tudo que precisa ser feito. Alguém que conheceu no dia a dia ou no trabalho pode despertar seu interesse. Aquário, lua e Marte, em sua sortuda quinta casa, enviam excelentes energias para esse início de semana. Charme, criatividade e muita sorte não vão faltar. O romantismo também marca o seu relacionamento. Peixes, bom dia para lidar com assuntos do passado e resgatar algumas coisas antigas que tinham sido deixadas de lado. Seu lado protetor fica mais evidente e talvez falte tempo para investir na paqueira. Olha, durante essa semana a gente vai estar fazendo a campanha para a Amil. A Amil precisa muito da nossa solidariedade e você pode nos ajudar. Vamos descobrir como com as meninas aqui da Amil. vó Sunta, a Sunta, a vó Lídia, a Alice e a vó Lourdes, tá? A galera está todo mundo aqui e eu queria, assim, falar para o pessoal de casa, porque a Amil, ela faz um trabalho maravilhoso com o pessoal da melhor idade. Gente, trabalho lindo, maravilhoso, já há muitos anos. Quanto tempo já tem que a Amil trabalha com a galera da melhor idade, o Sunta? Dez anos. Dez anos. Dez anos. E durante esses dez anos vocês dão todas as atividades, enfim, dentro da... Todas as atividades. A gente começou a Amil com nada, a gente foi trabalhando, foi trabalhando, aí a gente foi aumentando e mais idosos, a gente foi fazendo os forrozinhos e aí a gente foi sempre continuando, né? Mas depois teve um problemazinha lá que a gente deu um quebrazinho. Foi um intervalo, um intervalo de uma administração para outra, ficou um resíduo de pagamento, tá? Ficou um resíduo de pagamento de alguns aluguéis e aí as coisas ficaram difíceis para a Amil. Então, você que está aí acompanhando o programa, você pode ajudar. Nós queremos organizar, eu já estou envolvido na questão, a gente não vai fazer uma festa lá na Amil. Nós queremos organizar um evento para ver se a gente consegue arrecadar. Eu acho que a dívida gira em torno de sete mil reais, não é pouco, é muito dinheiro, né? Ah, Renato, eu quero ajudar em dinheiro. Opa, que legal. De repente, algum empresário, alguma pessoa que queira ajudar, acha que é legal esse trabalho da Amil, também pode participar com a gente. Sunta, qual o telefone de contato, quem quiser ligar para conseguir informações, enfim. 9-9-8-28-9-3-6-1. Então, vamos repetir agora, bem pausadamente. 9-9-8-28-9-3-6-1. Esse é o telefone que as pessoas podem entrar em contato. Pode. Para ir lá na Amil? É, Avenida Fernando Coitinho, 612. 612, bairro Interlagos. Isso, agora tem o telefone também da Alice. Alice, telefone da Alice. Vamos lá, Alice. Fala para a gente que o seu telefone aqui é Alice. 9-7-0-8-6-4-5-1. 9-7-0-8-6-4-5-1. 5-1. É só botar o 9zinho na frente, gente. O pessoal de casa é moleza, é fácil aí. De que forma as pessoas podem ajudar para a gente fazer essa grande ação para a Amil? O que que pode doar lá para a gente sortear? Bicicleta? Bicicleta, liquidificador, ventilador. Batedeira. Batedeira, ferro elétrico, qualquer coisa assim que a gente pode colocar no bingo. Aqueles enxoval assim de roupa de cama. Já está bem vindo. Aqueles enxoval bacana de roupa de cama também pode ajudar. Pode ajudar também. Então, gente, é muito importante. Durante essa semana, nós vamos falar sempre do pessoal da Amil aqui e você pode nos ajudar. Tá bom? Da forma que você puder. O telefone aqui da emissora é 3373-2000. 3373-2000. Eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês hoje aqui no programa. Deus vai abençoar que tudo vai dar certo. Nós vamos conseguir bastante coisa para a gente fazer uma festa bem bacana para a Amil. Tá bom? Eu também quero agradecer a vocês porque o ano passado também a gente foi lá na Câmara. Os vereadores todos assinaram, mas só que dizem que não houve a lei para vocês poderem nos ajudar. Então, agora a gente está apelando por essa campanha, né? Para poder nós recadar esse dinheiro para pagar a dívida. Resolveu o problema. Resolveu o problema da Amil. Opa! Porque nós não podemos ficar sem ela. E ela não pode parar, gente. Ela não pode parar. A Amil não pode parar. A Amil tem que continuar. É, tem que continuar porque o evento lá é muito bom. Então, nós temos a ginástica, nós temos artesanato, temos várias coisas lá e a gente também aluga. Tem várias atividades para o pessoal. Tem várias atividades. A gente também aluga para as pessoas também. Ok. Se as pessoas quiserem alugar, a gente também aluga. Já libera o espaço para quem quer fazer alguma festinha, alguma coisa assim. Isso. Maravilha. Pessoal de casa, é a galera da Amil que está aqui participando do nosso programa. Nós estamos fazendo uma campanha durante toda essa semana para poder ajudar. Muito obrigado. Deus que abençoe a vocês. Obrigada a você, Renato. Daqui a pouquinho no segundo bloco, nós tivemos várias ligações. Renato, repete, por favor, né? Reprisa para a gente o programa do Paulinho. O Paulinho da Panam que participou. Uma história bem bacana da vida dele. O pessoal gostaram. Reprisa para a gente. Então, a gente vai reprisar hoje, tá? O Eu na TV com o Paulinho da Panam. Daqui a pouquinho no segundo bloco. Pois é, e hoje o Eu na TV é com o Paulinho, né? O Paulo Joaquim Nascimento. Você conhece essa pessoa? Eu acho que poucos conhecem. Agora, o Paulinho da Panam, né? A cidade inteira conhece e tem um carinho muito especial. Paulinho, bom demais ter você aqui no nosso programa, contando um pouco da sua história, fazendo uma homenagem para você hoje aqui no nosso programa no quadro Eu na TV. Bom, Renato, boa tarde, né? A todos, a nossos ouvintes. Bom dia e boa tarde, né? Bom dia, né? Porque também é produzido pela manhã e a parte da tarde o programa. Isso. A gente tem acompanhado e tem que parabenizar você pelo desenvolvimento desse programa, que eu acho que isso faz muito bem para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Temos uma televisão local que possa trazer mais a nossa realidade do dia a dia. Nós queremos conhecer um pouco mais da sua história e da sua vida, né? A gente sabe do empresário, a gente sabe do político. Você esteve envolvido com política também no município, foi atuante como vice-prefeito. Como é que é essa história? Você casado, filhos? Fala um pouquinho da sua esposa, dos seus filhos. Bom, eu sou casado há 28 anos com a doutora Maria Luísa. Acho que boa parte da comunidade conhece, é uma médica ginecologista. E ela é querida, né? É da nossa cidade, é bastante querida. E tem um casal de filhos, tem o Gustavo, com 25 anos, já formou, engenheiro de produção, está aqui na empresa. Já está aqui, já? Legal. Tem a Isabela, que forma esse ano, engenheira química. Todos os dois estudaram em escolas federais, com um bom conceito, um bom currículo. Estão aqui para nos ajudar bastante. Para colaborar. Para colaborar. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua história do começo, né? Como é que é esse negócio de mexer com móveis, cara? Você tinha vocação? Surgiu? Alguém fez essa proposta? Enfim. Olha só, Renato. Não, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Nós somos uma família... Minha mãe de origem italiana, a família Bragato, que eu tive até um tio aqui em Linhares, Silvano Bragato, foi coletor federal. E meu pai, a família Nascimento, ali da região de Fundão, Timbuí, aquela região ali. Certo. E nós fomos nascidos e criados, porque antigamente a roça não tinha muitos valores. Quando casar, meu pai foi ser chamado peão de três, trabalhou no Rio e São Paulo. E depois se estabeleceu. Eu fui o primeiro, sou o quarto filho, mas fui o primeiro a nascer no Espírito Santo. Tem um que nasceu no Rio, dois nasceram em São Paulo. E o quarto filho nasceu no Espírito Santo. No Espírito Santo. Se estabelecemos ali em Vila Velha, num bairro humilde, que é na Grande Cobilândia, o bairro Alvorado. E ali fomos criados. Eu e meu irmão mais velho, nós fomos feirantes, com o vizinho que era feirante, vendi muito limão na feira. Caramba, cara. Todo mundo tem uma história, né? Mas sempre estudamos. Legal. A nossa mãe, uma pessoa árdua, sempre firme. Italiana, que é as bravas. Não tinha moleza. Mas sempre estudamos. Então, o que nós somos? Em sete irmãos, todo mundo tem curso superior, todo mundo estudou. Que legal. Como é que você veio para Linhares? Como é que foi essa história de você vir para Linhares? Rapaz, a minha esposa, ela é daqui. Aí trouxe você para cá. Aí não, a gente morava em Vitória, tinha um ano de casado, morava em Vitória. E essa indústria que eu tenho aqui hoje, ela está sediada em uma antiga serraria, Ribeira Araújo, ou Madeiras Ribeiros, para quem é mais antigo, deve conhecer aqui. Foi uma grande serraria. E estava desativado, isso aqui era do meu soco. E estava nos trazendo muito problema, tudo. Eu falei com a minha esposa, isso foi no final de 87. Falei, nós vamos mudar para Linhares. Se você topar, nós vamos para lá, que eu vou tocar aquele negócio lá. Eu tinha uma indústria em Vitória, com sócio, prendi minha parte lá e vim embora. Vim embora para Linhares. Para Linhares. Então, eu tive a grande oportunidade, na verdade. Eu tive a oportunidade, isso aqui já existia uma serraria desativada, mas existia, né? E a partir daí, da serraria surgiu então a fábrica de imóveis? A fábrica de imóveis começou... Não era uma fábrica, era uma... Era o quê? Como é que chamava? Quatro colaboradores, você me contou a história? Era bem pequenininho, né? É, foi em 91, três anos depois, vendo que a madeira já não existia mais, estava se exaurindo as matas, complicação do IBAMA. Tinha que mudar o segmento. Tinha que mudar o segmento. Aí eu comprei umas máquinas de uma indústria que tinha fechado, aqui na região, e umas máquinas manuais, e contratei quatro colaboradores. E aí começamos a fábrica. Hoje a Panam tem quantos colaboradores? Só o pessoal de casa tem ideia. Panam e as empresas que estão próximas da Panam, né? Você tem algumas colaboradoras da Panam. A Panam tem hoje 330 colaboradores, direto. Certo. E nós temos mais sociedade e outras empresas. E, na verdade, o meu entorno, do meu negócio... O seu negócio, o seu negócio em si. Quase uns 800 funcionários colaboradores. Como é que esse lance de você lidar com 800 pessoas todo mês, ter que pagar salário, todos esses percalços que a gente vê que, às vezes, a economia, ela traz dificuldades para o empresário, o grande empresário como você, e você tem surpreendido, assim, sempre crescendo. Todo ano a Panam, ela sempre investe mais, enfim, ela cresce aqui no município. Qual é o segredo, ô Paulinho? Dedicação. Eu acho que tem que se dedicar, tem que ser persistente, tem que ter fé em Deus, né? Eu acho que todo homem que tem uma religiosidade, tem família, né? Eu tenho uma segurança muito grande, a minha esposa é muito tranquila, me ajuda muito na paz de espírito. Legal, legal. Porque não é fácil ter 800 colaboradores num país como o nosso, que não te dá segurança de nada. É verdade. Não te dá segurança jurídica, financeira, trabalha extra, não dá nada. É verdade. Você, como empresário, hoje, é considerado quase como um bandido. É difícil, né? Se tem qualquer ação trabalhista, você tem que se definir. O cara vará pode falar mil besteiras, você tem que provar que não tem. Que não é. Então, infelizmente, tem algumas arguições que o país precisa melhorar para evoluir, para chegar a um país... Se reciclar um pouquinho mais, se preparar. Se reciclar um pouco mais. Eu queria que você, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, que você falasse de alguém que foi importante na sua vida. Você falou da sua esposa, né? É um dos pés desse tripé aí. Quem mais você gostaria de falar, que foi assim, uma pessoa que te deu aquele pontapé inicial, que te ajudou como empresário, enfim. Foi o meu sogro, né? Ele, quando eu vim para cá, já estava doente. Como é que era o nome dele? Seu Milton Nunes Ribeiro. Ele tinha isso daqui, e como só tinha ela de filha, e estava mesmo, estava desativado, mas tinha, tive a oportunidade, né? É lógico que eu tive muito trabalho daí para frente, muitas noites sem dormir, trabalhando. Mas as portas se abriram, foi com ele? Isso foi, porque eu tive uma oportunidade. Quando você tem a oportunidade e consegue segurar e fazê-la alavancar, eu acho que isso tem que se respeitar. É lógico que você tem, admira, o meu pai foi um grande homem como exemplo, como vida, muito simples, mas muito correto. Isso, eu acho que traz para a gente dentro da nossa formação. Vem no DNA da pessoa. Vem no DNA da formação. Bom, nós fizemos hoje uma homenagem especial ao Paulinho da Panam, por tanto que ele significa para o município de Linhares, como empresário, como cidadão, um cara que vai na igreja com a esposa, como a gente já próprio disse. É legal isso, a gente poder trazer a família para a questão empresarial também, dando aquela força, dando aquele apoio. A esposa como uma grande sustentadora, né? Isso é bom e é legal. Muito obrigado, Paulinho, por nos receber aqui no seu escritório, na sua fábrica. Que Deus te abençoe e obrigado pela sua oportunidade. Obrigado e obrigado aos nossos ouvintes e ao nosso povo Linharense, que é muito fundamental e é bom ser Linharense. Sou de coração. Não pude nascer aqui não, mas eu escolhi para viver aqui. Opa! Paulinho da Panam, eu na TV. Maravilha! Eu na TV, Panam, que ainda essa semana já começa conosco aqui patrocinando o nosso programa. A Panam, que tem um trabalho maravilhoso, social, enfim, aqui no município de Linharense. Fecha aqui, traz para essa câmera para mim, fazendo um favor. Olha, caminhada pela família, caminhada pela família. Você não pode perder, daqui a pouquinho no terceiro bloco. É rapidinho, é pá e bola. Maravilha! De volta com o Sim Comunidade. Gente, falar de família é muito gostoso, né? Porque a família é a base de toda a sociedade, né? Família é uma coisa maravilhosa. E dia 30, sábado, dia 30, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos ter a caminhada da família. Todo mundo está convidado. E as meninas estão aqui. Bom dia, Eva. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. Prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Com as meninas. Nós temos a Eva, me ajuda, a Josi e a da ajuda. Então, Eva, Josi e a da ajuda. Ô, Eva, por que vocês tiveram a ideia de fazer essa caminhada? É, a Rede Municipal de Linhares, no mês de maio, todas as escolas da Rede Fundamental e CEM também, tem se puxado o mês de maio, o mês da família, tá? E nós, Amarilha de Rezende, já desde o ano passado, tivemos essa iniciativa de ter uma caminhada, uma caminhada pra chegar à família mais próxima da escola. Nós sabemos que a família é o primeiro mundo da criança. É nela que ela recebe a reflexão, o apoio, né? E a família tem que estar presente. É uma chama, nós estamos aqui chamando mesmo a família pra, junto, torcer para que esse filho seja um filho obediente, um filho responsável, e a família que dê essas primeiras lições. É engraçado você falar sobre isso, porque a gente tem sempre debatido essa questão, né? Às vezes as pessoas imaginam que o professor, ele tem a obrigação também de educar. Não, o professor, ele, 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 você vai, a criança vai pra escola, quem tem que educar é o pai e a mãe. Você não pode passar a educação para o professor. O professor, ele vai ensinar, é diferente. Educar é aquilo, é a obediência, é aquela questão, então a gente tem que preparar os nossos filhos para a educação. E aí, aí entra o professor. E a questão da família, essa junção, essa aproximação, isso é muito legal. Josi, fala pra gente um pouco sobre essa aproximação da família com a escola. Você falou uma coisa muito importante. Hoje, há uma inversão de valores. Porque realmente a família é a base da educação. Educação de valores que é responsabilidade da família. A escola, ela dá escolarização, formação para o exercício da cidadania no trabalho. Formação para o trabalho. E por isso, nós precisamos dessa parceria, dos dois. Se não tiver uma boa família, não funciona na escola. Isso, então, por isso, nós precisamos dessa parceria. Por isso, nós falamos, família e escola, parceria necessária para o objetivo. Que é formar um cidadão crítico dentro de uma sociedade, né, de realmente que faça a diferença. Maravilha. Olha, gente, pessoal de casa, dia 30, eu vou estar lá, a nossa equipe vai estar lá, vai ser show de bola, todo mundo de camiseta branca, dia 30, sábado, 8 horas da manhã, né, diretor? 8 horas da manhã, 8 horas. Inclusive, na semana que vem, elas vão estar aqui rapidinho, só para dar aquele complemento, para ajudar, já faltam ainda 15 dias, então a gente vai trazer novamente as meninas aqui para poder falar. E tem uns baixinhos que vieram aqui para fazer, olha só, vamos fazer o chamamento? Ô, Iago, fecha nos meninos aqui, Iago, me dá aqui agora o microfone. Fecha nos meninos aqui, que eles querem fazer um convite para o pessoal de casa. Vamos lá. Venham, venham caminhar com a gente. Eita, nós, gostoso demais, né? Sagurizada, e as professoras, muito obrigado, né, a nossa diretora, o pessoal da pedagoga, enfim, muito obrigado. Gente, estou indo embora, de volta, só mesmo, amanhã, a partir das 10h30 da manhã. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus possa estar abençoando, obrigado a vocês pela sua participação. Nós agradecemos. Pela participação de todos, enfim, amanhã, inclusive, tem um toquezinho aí do Circo, Circo Babilônia. Um grande abraço, daqui a pouquinho, Ronda na TV.